Deixa eu te mostrar a coleção de shorts jeans vips de R$ 35,00 que saíram hoje e as blusas na promoção de R$ 10,00. Você compra a partir de 10 modelos diferentes, observe, os shorts, muito show, lavagem especial, rajados, correnda, com pedras, com estrés, ele sendo com zíper, com botão, muito top, muito top, correnda especial. Observe, com brilhos, com lycra, olha lá, você adquire essa coleção das numerações do 34 ao 44, muito top. Escreva abaixo o seu CEP para mim fazer a simulação. Quanto sairia pelo PAC para a mercadoria chegar na sua casa e diga se você vai querer as 10 peças ou as 30 peças. Pelo PAC, a mercadoria chega na sua casa entre 10 a 12 dias, certo? E pelo SEDEX, em 5 dias a mercadoria chega na sua casa. Para mim saber o valor desse frete, você informa o seu CEP, tá? É uma mercadoria que tem recurso para você estar lucrando acima de 100%. E por cento. E por cento. E por cento. E por cento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto